Ai gente que meia Você tá gravando? Já, já coloquei pra gravar Oi gente, aqui é a Thalita do blog da Thalita E hoje eu tô na companhia da Mar Do blog La Garota Tem um canal no Youtube também, vou deixar um link aqui pra vocês verem Olá gente Ela tem um canal super legal sobre vídeos Mentira Um canal sobre vídeos Um canal sobre literatura Dicas de decoração, boquinhos Filmes e o mundo pop Feminino e jovem E justamente por isso a gente vai gravar hoje Uma tag super legal que é uma palavra Um... Livro ou um filme Uma palavra ou um filme Isso, a gente tava confusa se ia ser um livro ou um filme É porque vão ter dois vídeos Um vídeo vai estar lá no meu canal e um aqui Um vai ser livro e outro vai ser filme A gente tá confundindo Então a gente fez umas palavrinhas aqui E cada uma fez cinco palavras E a gente vai tirando E aí a gente vai falando o nome dos... Filmes Aí quando a pessoa não souber mais Porque tem que ela perder Aí a gente vai falando o nome de filmes O problema é que eu já sei que eu vou perder Eu tô quase fazendo W.O. Porque tipo assim... Mas faz difícil Eu quando... Eu não sei trabalhar sob pressão Sempre quando... Mas eu tô... Tempo também O meu cérebro para de funcionar Vamos lá Vamos começar então Pega você primeiro Gente, eu... Viajei, tá Princesas Princesa da Disney? Existe algum filme assim? Uhum Já começamos mal, né? Vai, você Você já falou? É a princesa da Disney? Não sei se existe um filme dele Barbie e as princesas Princesa Rapunzel Nossa! Ai, mas qual de princesa? Ah, descobriu! Peraí que eu esqueci o nome do filme Peraí Ah, lembrei Não sei Perdi Posso falar? Pode Programa de proteção para princesas Nossa! Nem sabia desse filme É da Selena Gomez e da Deno Novato Ah, não ia saber Eu deixei Né? Pequeno Pequeno príncipe Ai, era o único que eu tinha pensado Sério? Tem qual de variação, né? Pode Grande menina, pequeno mulher É É isso Pequeno... Polegar Pequeno polegar? É? É, não é? Pequena sereia Aaaaaaah Perdi de novo Pequenos espiões Ai, é Nossa! É verdade Tem vários, tá vendo? Não são coisas que... É porque a gente esquece 2 a 0 Gente, por que tocar com os meus? Música Ai, gente, peraí Eu esqueci o nome quando saquei Eu que escrevi, eu não sei Olha que retardada que eu sou Última música Ah, é Esse que eu tinha pensado, droga É... Músicas Amigos Tem no outro também É, tem a música do... Música Drogas E rock'n'roll Tá, 3 a 0 Tá, eu já nem tô contando mais que eu sei que eu vou perder Mas o que vale é brincar Gente Isso aí Coração Pode ser música não Podia fazer um de música Coração Mas eu lembro dessa também É... Nossa, coração Coração de ouro Existe Coração valente É, coração valente Coração espinha do... Música mais fácil pra ver É... Filme é difícil, gente Mas aposto que quem tá assistindo já pensou um monte Eu ganhei agora Yes! Finalmente! Correr Corra Lula, corra Correr não é maluca Gente... Não, eu só tô pensando em coisa de criança aqui Você tá percebendo? Só tem coisa de criança Como que é? Run, forest, run Não! Não! Qual que é esse? Não sei Tem também, não tem? O daquele cara Maze Runner Ah é? Eu também Comina Pra alguma coisa É isso É Com certeza tem um filme tipo, corrida, para o sucesso Não tem nome? Eu tô inventando nomes Não, gente, pediu pra pegar suíço, hein? Esses nomes existem Tá, vai, próximo Essa ninguém ganha ponto Como é que é? Eu perdi, não Foi a minha vez Vamos colocar ninguém ganha ponto, tá? 3 a 1 Tudo bem Minha Minha mãe é uma peça Ah, é mesmo Minha Como reconquistar meu ex-namorado Em variação de minha É, tem um negócio que eu... Ai, não, gente, não dá Eu sou muito ruim nisso Ou Minha Ah, agora saiu Tô pensando Eu tô vendo o negócio da Netflix E tô passando assim Normalmente, entendeu? Entendeu? Eu É, é, é Eu e eu mesmo, Irene Boa Eu, Dudu e Edu Vai, desanimado Não Gente, você só tá lembrando coisa de criança Eu sou rara Pé, essa eu te amo Pé, essa eu te amo Ai, eu tô de minha e meu Ah Quero matar meu chefe Ai, eu mesmo Tô passando Netflix e eu tô... Lembrando Tá, mais um ponto pra você Não, não sei que não Não, mas já tava com um ponto, não tava? Tava Como eu era antes de você Ah, cara Finalmente Eu acertei algum Droga Estou Vai, tira Peguei Essa Só 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Tem vários Ai, tem vários Ai, tem vários e a gente vai travar Quer ver? É Eu vou pra recordar Pé, se eu te amo De novo Pode não Pode Ah Deixa eu pensar Amor sem limites É... Eu vou filmar Argentina Que tem na Netflix também Paris de Etern Quê? Paris eu te amo Ah, tá Hum, chique Não é? É Ai, cara Eu sei o nome do filme Que tipo assim Eu posso até desenhar a capa Entendeu? Mas eu não consigo lembrar O que que vem antes Que é tipo É o nome de uma menina E eu te amo Entendeu? Mas eu não consigo lembrar Comer, rezar e amar Para, Thalita Finalmente 3 a 3 Yes Amor é bom Amor 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 salva Até que a sorte nos separe Sorte no jogo Azar no amor É mais um do amor, viu? É verdade Tem mais Aqueles de sorte em Las Vegas? Tem Jogos de amor em Las Vegas Ai não, não tem Amor também É É isso que acontece Tá vendo? Quando a gente tá na frente das câmeras As palavras somem Quanto tá? Tá 3 a 2 Não, tava 3 a 3 Tá, então tá 3 a 3 Desculpa, não roubei não Mas ó, eu esqueci mesmo Ai amor de novo Ai, nossa Agora feou Ai, patou gente Não, agora tá A gente continua? É Nossa senhora Porque agora a gente descobriu vários Sorte no jogo Sorte no... Ai Sorte no jogo Azar no amor Tem outros Tem outros Tem outros Com a Mata eu te amo também tem Tá Então tá É PS eu te amo Vou pegar todas as respostas da Thalita Vou colocar nas minhas agora Tem Nova York eu te amo também Juj de fora eu te amo Juj de fora eu te amo A gente podia fazer Podia né Amor sem fronteiras Amor pra recordar a gente já falou já Tá lendo primeiro agora não Pode falar Ai eu posso falar de novo Um amor pra recordar É Eu acho que deu empate técnico Tá bom Né Uhum Prontado Espero que vocês tenham gostado Não deixa de dar um like no vídeo E assistir o próximo vídeo E se inscrever nos nossos canais Tá bom Um beijo E até a próxima Tchau Ah foi maravilhoso Foi maravilhoso Foi maravilhoso